Tá chorando e se perguntando Se essa luta vai passar Se ainda vai cantar E se eu me calar E o céu não responder Eu ainda vou contar com você Tu és um vaso Que eu construo do meu jeito Se for preciso eu refaço Só pra te usar pra mim Tá quebrado, mas ainda canta Tá cansado, mas ainda prega Eu sou Deus que renova promessas Eu faço acontecer Deixa eu fazer Cuidar de você E quando quebra Deixa que eu conserto Tá doendo, mas não vai morrer Enquanto tu adora É quando o céu se abre Eu mando resposta Eu confirmo a bênção Eu encerro a prova Eu faço acontecer Filho, deixa eu cuidar de você Tu és um vaso Que eu construo do meu jeito Se for preciso eu refaço Só pra te usar pra mim Tá quebrado, mas ainda canta Tá quebrado, mas ainda canta Tá cansado, mas ainda prega Eu sou Deus que renova promessas Eu faço acontecer Deixa eu fazer Cuidar de você E quando quebra Deixa que eu conserto Tá doendo, mas não vai morrer Enquanto tu adora É quando o céu se abre Eu mando resposta Eu confirmo a bênção Eu encerro a prova Eu faço acontecer Filho, deixa eu cuidar de você 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 E quando quebra Deixa que eu conserto Tá doendo, mas não vai morrer Enquanto tu adora É quando o céu se abre Eu mando resposta Eu confirmo a bênção Eu encerro a bênção Eu encerro a prova Eu faço acontecer Filho, deixa eu cuidar de você Eu faço acontecer Cuidar de você Eu faço acontecer Filho, deixa eu cuidar de você Falando